Música Dorival Júnior já pediu publicamente por um atacante veloz que jogue pelos lados e Raí, diretor executivo de futebol, disse que trará-se alguma oportunidade surgir. Na semana passada, o ex-meia recebeu a indicação de Osvaldo, ex-sport, que está sem clube e se destacou no São Paulo campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Mas, por enquanto, a negociação não andou. O nome de Osvaldo foi oferecido à Raí na semana passada e foi colocado em discussão com a comissão técnica. A princípio, o jogador de 30 anos de idade não desperta em interesse, mas os dirigentes ainda não se posicionaram recusando a ideia. A expectativa é de que os atacantes vindos de Cotia comprovem qualidade. Caso contrário, Osvaldo é o nome dentro do orçamento do time, embora sua volta seja considerada improvável. O jogador tem 30 anos de idade e disputou o último campeonato brasileiro pelo esporte. Marcou gols importantes no primeiro turno, nas vitórias contra Flamengo, no Recife e Santos, na Vila Belmiro, e empate diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte. Mas sofreu lesão muscular e só voltou nas rodadas finais, com o time já brigando para não cair. Terminou sua passagem em Pernambuco com 28 jogos, 3 gols e nada que convencesse o tricolor a trazê-lo de volta. Osvaldo está sem clube e mantém a forma física em Fortaleza, será? Seus representantes dizem que tem sondagens de Oriente Médio e outros clubes brasileiros, mas a prioridade seria um retorno ao Morumbi, onde ele viveu seu melhor momento. Atuou no tricolor entre 2012 e 2015, com 161 jogos e 20 gols, sendo campeão da Sul-Americana em 2012 e chegando à seleção em 2013 antes de ser vendido ao ALI, da Arábia Saudita, por 12 milhões de reais. Na semana passada, Osvaldo parabenizou o São Paulo em seu Instagram no aniversário do clube e torcedores pediram sua volta. O jogador tem como trunfo ser viável financeiramente. Carlos Eduardo, do Goiás, era o nome preferido da diretoria e da comissão técnica, mas os valores pedidos pelo clube goiano barraram a negociação. Ainda assim, por enquanto, o retorno de Cristiano Osvaldo, como chamava a torcida tricolor, é só uma opção.